Música Pessoal, completamos a nossa expedição, no início ela tinha o propósito de ter aquela integração da galera do Busch com a galera do Kayak, para conhecer os dois mundos ali e acabou depois que o propósito maior dela foi a gente levar as cinzas do Lex todo mundo teve êxito em ir lá, onde a gente queria levar, um local que ele queria conhecer e a gente soltou um pouquinho lá e depois foi toda a expedição e a gente vai levar um local também que ele estava afim de magia e aí agora a gente vai fazer uma entrega dos breves, fazer um sorteiozinho que a loja de camping mandou uns brindes aí para a gente o Rogilso com o pessoal da DAX que mandou para nós também brindes o César da Calangos Pesca, que é um canal aí também no Youtube e é isso aí vamos lá vamos seguir a gente faz a entrega do brevê e depois a gente faz o sorteio, certo? é beleza bora lá quem a gente chama primeiro? vamos chamar primeiro uma pessoa que mostrou a dedicação, esforço não reclamou muito né, remada puxada, pegou um caiaque que não é tão fácil de remar com o vento vou chamar a Clara aqui é a primeira mulher, primeira mulher que faz a remada sem apoio, sem nada, dessa distância olha o brevêzinho dela aqui mas aqui chega para cá aqui perto aqui também, mostrar aqui ela aqui ó, brevê, recebeu 45KM parabéns Clara obrigada vamos lá, salva de palmas para a Clara aí gente e aí e aí a gente chama o Gustavo, porque é um casal ele que pilhou, foi você que pilhou ela para mim? foi então tá de parabéns para botar a mulher nessa enrascada aí e teve coragem vamos lá, fotinha oi no ar já tem onde colocar dá mole rapaz vamos chamar um também que ele estava meio sedentário uns tempos aí mas ele fez também a remada sem reclamar chegou lá na Pedra do Borjão queria pagar 30 flexões só que aí o Junão não esperou ele para fazer isso eu não Regi que ganhou Regi muito bom me emprestou a isca que vai pegar um peixe grande aí olha aí, mostra ali também vamos fazer rápido pessoal pode não porque agora um também meio teimoso deixei um caiaque bom para ele não, eu quero ir fazer essa remada nesse aqui chegou lá, trocou pegou um 285 para fazer a remada que eu acho que essas 45 viram uns 90 no 285 senhor porra muito bom senhor quantos anos? previvente cinquenta e oito anos já teve várias avarias aí na lataria encosta, encosta, encosta encosta aí está aí para provar que não precisa botar motorzinho em caiaque não e ele é bem parecido com o cara aí vocês que que assistem o meu canal conhecem bem aí um senhor de um outro grupo aí que a gente gosta muito também mas lembra bastante ele Marquinha até tomou um susto falou, ah está com ele então toma aí senhor segura aí o brevê aí senhor para fazer uma fotinha assim aí parabéns parabéns senhor os demais não ganhou porque não deu pouco vamos lá quem mais falta isso aqui Junão não precisa nem falar porque o cara consegue remar mesmo e está aí bora Junão não precisa de cerimônia não a outra ele vai ele quer brevê não ganhou não ganhou estrelinha do bom comportamento porque ele não teve bom comportamento vocês sabem disso junta aí junta aí para fazer a foto aqui ele falou que só vinha por causa do sorteio quem conhece ele sabe ae bora tem um também esse aqui até deu ali uma faca ali um canivete massa que eu espero eu ganhar ele no sorteio será está sempre nas remadas com nós será o caiaque dele estava super lotado que é bom que ele leva coisa demais para nós Rô Jussão tudo bom Jussão valeu caiaque super faturado no peso está aí ó também boa segura aí com ele aí 1, 2, 3 e valeu valeu teve um que inaugurou o caiaque estava inaugurando o seu caiaque ah vou para a expedição comprou logo um torque e tal pedal tudo e tal e aí veio está com a gente já quer vir nas próximas guerreiro de selva competitivo só quase que ele perde esse brevê porque ele resolveu fazer uma fogueira embaixo da minha rede para defumar a minha rede mas eu vou perdoar cheguei Figueira muito bom Figueira beijo Figueira beijo beijo o último brevê vem para um cara aí também que é bem esforçado não vi lá e vai estar carregando a cinza do Lex agora para essa segunda pernada decidiu entrar na enrascada com a gente mal sabe ele o que espera Moraes 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 Bebochecraft Vem lá bichão ó aí cadê a foto Obrigado aí obrigado pronto obrigado mesmo agora vamos seguir para o sorteio tchau